Música Duas mulheres de 20 e 29 anos foram presas pela Polícia Federal nesta sexta-feira no aeroporto internacional de Manaus. As duas estavam com aproximadamente 25 quilos de drogas na bagagem e pretendiam embarcar para São Paulo. Elas foram levadas para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde confessaram o crime. As suspeitas foram autuadas por tráfico de drogas. Foi enterrado na tarde de hoje com homenagens o motorista da linha 515, que morreu nesta sexta-feira, depois de se desequilibrar e cair do ônibus durante um assalto no centro da capital. O cortejo fúnebre feito por familiares e amigos iniciou a 1h30 da tarde e saiu da garagem do ônibus 515 no Coroado, em direção ao cemitério Tarumã. Mais de 10 carros e 2 ônibus foram utilizados para trazer amigos e familiares para prestarem as últimas homenagens a Antônio Bento. Antônio Bento morreu nesta sexta-feira no centro de Manaus. Ele reagiu a um assalto, lutou com o criminoso e tropeçou. Ao cair para fora do ônibus, bateu com a cabeça na sarjeta e ainda teve o corpo esmagado pela roda do coletivo. No último adeus, muitos aplausos. E para a família, perguntas sem respostas para tamanha dor. Os órgãos de educação e de segurança do Amazonas se reuniram hoje para debater soluções que diminuam as ocorrências dentro das instituições de ensino do Estado. Essa semana, estudantes de uma escola de Manaus viveram momentos de terror com a ameaça de um possível atentado. A reunião foi para discutir as estratégias de segurança nas instituições de ensino do Amazonas, depois da chacina que deixou 10 mortos em uma escola de Suzano, interior de São Paulo. Nós queremos trabalhar a prevenção, ampliando nossas equipes de atendimento psicológico, apoiando nossos professores e professoras, trabalhando melhor com as associações de pais e mestres. E ao mesmo tempo, conectar melhor a nossa área de segurança interna da Seduc, os agentes de portaria, as câmeras de monitoramento com a Secretaria de Segurança. Participaram da reunião coordenadores distritais da Seduc, representantes de serviços terceirizados de monitoramento por câmeras de segurança, corpos de bombeiros, autoridades parlamentares e polícia militar. A polícia militar trabalha com o projeto Escola Segura e Cidadã, que começou no ano passado na Zona Norte, ela está se expandindo para toda a cidade. É um projeto que é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação, onde policiais militares participam em algum momento, dentro do planejamento da escola, de instruções para os alunos. Segundo a polícia militar do estado do Amazonas, já está sendo realizado um trabalho por meio da Secretaria de Inteligência da PM, de monitoramento das mídias sociais dos alunos, como forma de prevenção. Isso foi diferencial no atendimento da ocorrência que nós tivemos na semana, em que a polícia foi pontual e nós vamos continuar vigilantes a isso. Na última quinta-feira, um estudante de 17 anos, em conversa em um grupo de aplicativos de mensagens, demonstrou simpatia e prazer na chacina ocorrida em Suzano e disse que algo parecido poderia acontecer no Instituto de Educação do Amazonas, o que gerou uma confusão e deixou pais, alunos e funcionários do IEA em pânico. A cratera que se formou na rua Emílio Moreira, na Praça 14, ainda segue causando transtornos a motoristas e moradores. Vários bairros e até hospitais da cidade estão com abastecimento de água comprometidos. A rede de drenagem se rompeu na última quarta-feira. Desde então, funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalham na recuperação da via, mas ainda não há previsão para o término da obra. Algumas casas no entorno ficaram prejudicadas e correm risco de desabar. Além disso, uma adutora também passa no local. E por causa disso, alguns bairros da Zona Sul, Centro-Sul e Oeste estão com abastecimento de água comprometido. Quatro locais estão sem previsão de normalização no reabastecimento de água. São eles os bairros Praça 14, Crespo, Cachoeirinha e o conjunto Costa e Silva. Inclusive, ainda por conta das obras, os dois maiores hospitais de Manaus, João Lúcio e 28 de agosto, também estão sem abastecimento de água. Sete carros-pipas foram distribuídos na cidade para abastecer os hospitais. Técnicos da concessionária Águas de Manaus estão dando suporte no local dos reparos. No próximo bloco, primeiras doses da vacina contra a gripe H1N1 chegam ao Amazonas. Há depois do intervalo.